Essa semana, mais um suspeito de integrar a quadrilha foi preso, só que ainda tem gente foragida. O assalto foi registrado por câmeras de segurança. Três homens armados entraram em uma loja de tecidos e agiram com violência contra os funcionários do local. O foco dos assaltantes eram correntes e objetos em ouro, especialidade da gangue do Cordão de Ouro. Nas imagens, é possível ver três homens praticando o crime. O rapaz que aparece de camiseta cinza e boné preto, empurrando um idoso, foi preso em setembro do ano passado. Já o que aparece de camiseta branca e boné preto, foi preso na manhã desta segunda-feira em Cambé, pela Polícia Civil de Londrina. Policiais do setor operacional aqui da décima subdivisão, após um trabalho de inteligência, conseguiram descobrir o local onde esse indivíduo estava omiseado e conseguiram efetuar a sua prisão. O suspeito foi encontrado pelos policiais na casa do cunhado. Ele já tinha sido preso recentemente por crime semelhante. É o homem flagrado por câmeras de segurança, assaltando uma mulher que caminhava com os dois filhos na Gleba Palhano, zona sul de Londrina, em novembro do ano passado. Esse indivíduo é cunhado desse assaltante que foi recentemente preso por conta de um roubo praticado contra uma mulher que caminhava em via pública com duas crianças. Esse fato que chamou bastante atenção aqui na cidade, pela covardia desse indivíduo. Então, esse foragido foi capturado justamente na residência desse seu familiar. Em relação ao assalto na loja de tecidos, o homem que aparece nas imagens, usando uma blusa preta e boné branco, ainda está foragido.